Eu não sou ginecologista, pediatra, cirurgia plástica, mas eu estudei muito esse assunto de amamentação e silicone, tanto na faculdade quanto fora dela, e vim trazer aqui pra vocês de uma forma que você consiga entender, porque às vezes um médico falando pra gente, a gente não entende direito. Vim trazer aqui na linguagem que você não entendeu. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um assunto um pouco delicado, que gera muitas dúvidas, que é amamentação e silicone. É possível? Não é possível? Interfere? Percebo que é só uma dúvida muito frequente. Lá no meu Instagram, assim que eu coloquei silicone, já surgiu essa dúvida. Larissa, você pretende ter filhos? Você pretende amamentar? Como é que fica? E depois que eu fiquei grávida, esse assunto ressurgiu assim. Na faculdade de estética e cosmética, eu tive uma disciplina de pré e pós-operatório, onde, óbvio, eu não estudei como cirurgião plástico, muito menos do que isso, porém, dá pra ter uma noção, né? Porque nós, esteticistas, trabalhamos com pós-operatório, massagem, drenagem, e pra isso, nós precisamos entender como aquela cirurgia foi feita. Então, nós estudamos o corte, nós vimos os vídeos de como são feitas a abdominoplastia, redutora de mama, implantação de silicone, lipoaspiração, nós estudamos sobre cortes, sobre cicatrizes, sobre tipos de ponto, entendemos como é feita a cirurgia. Então, eu já entendi um pouco desse assunto. Quando eu fui colocar silicone, eu pesquisei sobre isso também, porque, afinal, meu sonho era colocar silicone, porém, um sonho muito maior que esse era de ser mãe, que eu vou realizar agora. Depois que eu fiquei gestante, eu pesquisei e estudei muito sobre amamentação e silicone, porque mesmo as pessoas falando que não tem problema, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Tá, mas será que comigo vai ter algum problema? Vou estudar isso aqui mais a fundo pra eu descobrir. Primeiramente, é importante saber que existem vários métodos, várias técnicas de implante de silicone. Tem redução de mamas, mamoplastia redutora, existem vários tipos de cortes, né, de inserção da prótese. Existe aqui inframamário nesse suco aqui abaixo do peito, que é o mais comum, que é o meu caso. Eu só coloquei silicone, então, só cortou aqui e implantou. Tem como você colocar via axilar, tem como colocar pelo umbigo, mas isso quase não é visto aqui. É muito estranho, pensa ter que descolar sua pele do umbigo até aqui. Ave Maria, eu vi o vídeo uma vez, hum... Tem como colocar pela orelha. E no caso da redução de mamas, você faz um corte inteiro aqui, né, você corta um pedacinho da orelha aqui reto e embaixo também. Existem todos esses tipos de corte. Sobre a implantação do silicone mesmo, onde é que o silicone fica? Todos os silicones, eles ficam atrás da glândula. Nós temos três tipos de colocação de silicone, né, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Nós temos subglandular, subfacial e submuscular. O meu é o subfacial, é abaixo da face muscular. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo completo aqui sobre o assunto, falando vantagens e desvantagens de cada um, mas o importante é que você saiba que todos eles ficam atrás da glândula. Nenhum fica no meio ou na frente. Outro ponto muito importante que as pessoas têm dúvida. E se o silicone vazar, vai sair silicone no leite? O leite não vai ser tão bom quanto numa pessoa que não tem silicone? Isso é um mito. Por quê? Logo após a colocação do silicone, o nosso corpo, ele forma uma capa, tá bom? Ao redor desse silicone. Então durante o período pós-operatório, né, tá lá o silicone. Porém, depois de algum tempinho, sua pele já forma uma capa ali protetora. Pode até dar um problema, né, tem pessoas que dão contratura capsular, que formam uma capa muito grossa e essa capa começa a amassar o silicone e o seu peito fica muito duro e deformado. Então o que fica em contato com o seu corpo é essa capa. Já faz mais de 10 anos que todos os silicones são feitos de um gel coeso. Se ele for rompido, ele não vai extravazar pra fora, ele não é líquido que você furou com alfinete, ele vai escorrer. Não! É como se fosse um gel, uma gelatina, ele não vai vazar pra fora. Então mesmo que sua prótese esteja rompida, isso não vai ser um problema para a amamentação. Agora que você já entendeu um pouquinho, vamos pra pergunta em si. Silicone atrapalha na amamentação? A resposta é depende. Tem alguns casos que a chance de atrapalhar é tipo quase nula, praticamente nula, a gente não pode falar nula, né? Porque não sabemos aí o caso de cada pessoa. E tem alguns tipos de cirurgia que aumentam um pouquinho a chance de você ter dificuldade na hora de amamentar. Vamos conversar sobre elas. A que eu coloquei, que é a mais comum, que é quando você só coloca a prótese e não tira a pele. Aqui, abaixo, no suco inframamário, você corta aqui, levanta e coloca a prótese. Seja atrás do músculo, atrás da face ou atrás da glândula. Nesse corte aqui, a chance de ter algum problema na amamentação é praticamente nula. Só se você tiver uma prótese muito gigantesca, assim, que vai apertar as suas glândulas ou algo do tipo. Porque nesse caso, a sua glândula não sofreu nenhuma alteração. Ela tá lá de boinha. Claro, né? No pós cirúrgico ali, nos dois primeiros meses, três primeiros meses, quando você tá se recuperando, não é bom engravidar. Mas depois que seu corpo se recuperou, a prótese em si, ela não vai ser um problema. No meu caso, a chance de eu não amamentar é praticamente a mesma chance de antes de eu colocar silicone. Nós sabemos que tem pessoas saudáveis, que não tem silicone e que não conseguem amamentar. Às vezes a mamãe quer muito amamentar o seu filhinho, mas não consegue. Primeiro porque a amamentação dói um pouco. Já tô estudando um pouco sobre amamentação. E tanto nos meus estudos quanto perguntando pra pessoas próximas, minha mãe e sogra, todo mundo relata que dói muito. Minha mãe falou que da minha irmã o peito sangrou, rachou, mesmo tendo os cuidados antes. Então a amamentação não é fácil e por isso muitas pessoas não conseguem. Hoje em dia, você já sai do hospital com a fórmula, né? Com a fórmula do leite pra você dar caso você não consiga amamentar, caso aconteça alguma coisa, caso você esteja produzindo pouco leite. Então nós já temos essa questão aí, tá bom? Que nem todo mundo consegue amamentar mesmo não ter próteses de silicone. Eu, de 10 amigas grávidas que tenho, 5 não amamentam. E essas 5, nenhuma tem silicone, nenhuma tem cirurgia plástica. Você vê que às vezes é uma escolha da mulher não amamentar e às vezes é porque ela realmente não conseguiu. Às vezes ela poderia ter conseguido, mas não tinha informação correta de algum recurso que ela poderia ter usado. Então o meu caso, por exemplo, assim como eu não tinha chance de não conseguir amamentar sem silicone, eu tenho agora. O que mudou foi muito pouco. Agora, já no caso da redução das mamas ou no caso que você coloca o silicone pela auréola, já é um pouco diferente. Por quê? No caso da redução das mamas, você estica a pele, você corta, tem que colocar a prótese ali por baixo. Além do risco ser maior, né? Da cirurgia em si, dá algum problema, ela também mexe um pouquinho ali nas glândulas. Então a chance de você não conseguir amamentar já é um pouquinho maior do que a cirurgia de só colocação de prótese aqui no suco inframamário, por exemplo. Quando você coloca o silicone pela auréola, esse risco é um pouco maior ainda. Por quê? Você tem que abrir a auréola pra você colocar o silicone ali por baixo. Ou seja, você cria um canal ali. Logo, algumas glândulas são danificadas, né? Elas são machucadas. Estou falando aqui de um jeito que você consegue entender, não estou usando termos técnicos. Porém, você ainda tem uma chance muito grande, porque as glândulas que foram danificadas foram poucas. Você ainda tem muitas outras que você pode sim conseguir amamentar muito bem através dela. Então se você está gestante, colocou o silicone pela auréola, fez redução, ai meu Deus, não vou conseguir amamentar. Não! A porcentagem de mães que têm essa cirurgia e conseguem amamentar é muito alta. Só é importante dizer que é um pouquinho a mais a porcentagem de você não conseguir. Mas não é uma sentença de que você não vai conseguir, tá bom? Nós também temos outro ponto, que é das complicações cirúrgicas, pós-cirúrgicas que você teve. Por exemplo, eu não tive nada, não senti nem dor, eu senti, tá bom? Foi super tranquilo. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de todo mundo. Algumas pessoas têm rejeição da prótese, o corpo não aceita. E aí, às vezes, é só de um peito. Então um peito está maravilhoso, o outro você precisa trocar. Então essa já é outra situação, é uma situação mais delicada. Temos o caso da contratura capsular, como eu disse, né? Que o corpo forma uma capa muito espessa ao redor da prótese e ela começa a pressionar. Então a pessoa sente dor. Ela teve um problema ali no pós-cirúrgico, né? Enfim, o silicone é um implante, né? Você está colocando um corpo estranho ali em você. Você pode, sim, ter algum problema no pós-operatório, tem riscos, né? Quando você vai fazer a cirurgia, o médico te deixa ciente, você assina um termo dizendo que está ciente desses riscos. Se isso acontecer, já complica, sim, a questão da mamentação. Mas são casos à parte. Nós sabemos que a grande maioria não tem problema. Você vai precisar, vai ver mulheres que não conseguiram amamentar e vai falar que é por causa do silicone. Às vezes realmente foi por causa do silicone, às vezes não. Assim como mulheres que não têm prótese e não conseguem amamentar. Vai encontrar mulheres que no pós-operatório engravidaram, deram leite super de boa, sem nenhum problema. Então agora que você já entendeu um pouco sobre o assunto através desse vídeo, eu sugiro que você não fique pesquisando casos. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Porque você vai ficar nervosa. E a verdade é que só vai dar pra saber, só vai dar pra ter a sentença se você vai conseguir amamentar ou não quando você tiver seu filho e for amamentar. Você vai encontrar todo tipo de caso. Às vezes a gente vê um caso muito extremo e fica Ai meu Deus, será que comigo vai ser assim? Calma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.